Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização deste evento, o convite para participar como palestrante, o que muito me honra e é com o maior prazer que eu estou aqui. Dizer também que este convite se insere numa colaboração que estamos em desenvolvimento, neste caso com a minha equipa e com a equipa do professor Arquimedes, que eu penso que será interessante comparando registros em Portugal e registros aqui no Brasil. Relativamente ao que eu trago aqui, foi-me solicitado que eu trouxesse uma síntese dos métodos mais modernos de datação e aqueles que têm maior impacto hoje, uma vez que, aplicados neste caso à geomorfologia e à geologia sedimentar do quaternário, porque nós podemos ter estudos muito detalhados, podemos fazer uma evolução relativa dos acontecimentos, da evolução das paisagens, etc. Mas se não tivermos marcadores temporais, é tudo relativo. Nós não sabemos quando é que aconteceram os eventos, não podemos calcular taxas, não podemos fazer correlações. Essas correlações têm grandes probabilidades de poder não ser certas. Depois, também só queria dizer que tenho muito prazer de ter aqui na assistência uma já licenciada e que está a trabalhar aqui já no Brasil, portanto, que se tirou a licenciatura em Coimbra, e um aluno aqui da Universidade que cursou, aliás, uma cadeira minha, a sedimentologia, lá na Universidade de Coimbra. Pronto. E que vieram de propósito, nomeadamente a Joana, de São Paulo. Já agora, também dizer que, infelizmente, não pôde vir uma arqueóloga, que eu orientei o seu mestrado, em Geoarqueologia, que fez que aprendeu comigo a fazer a preparação da amostra para a datação por luminescência, depois veio para o Brasil, aqui casou, e devido à aprendizagem que ela fez, luminescência, conseguiu entrar aqui num laboratório de datação no Brasil. Portanto, significa que nós devemos estar sempre a aprender competências, porque não sabemos as vantagens que isso pode dar no futuro. Então, vamos nos concentrar agora na apresentação. Como eu não sabia, e foi-me dito que havia colegas também estrangeiros, na assistência, eu vou falar, eu vou falar em... Não está a avançar. Porquê? António, pode passar tudo. Ele não está a avançar, se eu for. Deixa eu dar... Espera lá, é que estava aqui o puxado. Pode ser que agora faça. Vai, passa tu. Pronto, passa. Podes passar? Temos aqui um problema técnico. Pronto, já está. António, passas tu. Pronto. Já está. Portanto, a ideia é usarmos... Como é que se pode usar um método que está em grande desenvolvimento, aplicado à Geomofologia, aplicado à Geologia Sentimentar, aplicado à Arqueologia, tudo o que tem a ver com o quaternário, não todo o quaternário, mas uma boa parte, e tem a ver com o método que se chama Datação por Luminiscência, e também uma variante próxima dele, que é a datação por ressonância eletrónica de Spina. E aqui é a nossa ideia de aplicarmos isto à evolução das paisagens e à datação dos timentos quaternários. Quer dizer que esta comunicação é feita em colaboração com o colega António Martins, porque eu, apesar de ser um geólogo que já estudou Jurássico, Cretássico, Preciário, a partir de 2000 virei-me para o quaternário, comecei aqui a trabalhar com este geógrafo, aliás trabalho com muitos geógrafos, portanto Geografia e Física, eu sou um geólogo do Sentimentar, e, portanto, como nós começámos a utilizar as nossas sabáticas para aprender este método de datação, depois acabámos por, eu fiquei muito focalizado no quaternário, porque com o método de datação nós conseguimos posicionar no tempo todos os registros, não é? Geomofilógicos e datação. Outro aspecto muito importante, os nossos estudos são estudos que geralmente tentam ter uma abordagem bastante ampla, portanto, nós preocupamos com a geomofologia, preocupamos com a litostatigrafia, a definição, claro, das unidades, com base em características líticas, na sedimentologia, com colegas da arqueologia, porque os nossos registros sedimentares contêm em situ materiais, nomeadamente do paleolítico, não é? Os primeiros registros do homem, com 300 mil anos, etc. E a questão da datação absoluta, para posicionar no tempo. E, portanto, nós temos equipas multidisciplinares, portanto, geólogos, geógrafos, arqueólogos e dos de datação absoluta. Pronto, então vamos lá ver. Que materiais podem ser datados? Têm ali exemplos de muitos materiais. Nós podemos datar sedimentos colhidos ou em afloramento, e já vos vou mostrar aqui, ou com sondagens, muitas vezes está aqui o professor Quimétrico, que estuda sedimentos, e o seu doutorando, Felipe, que estudam em testemunhos do Holoceno, portanto, no Holoceno, muitas vezes, nós não tínhamos registro, ou temos que fazer sondagens, em alguns casos conseguimos fazer sondagens. Se a sondagem não for aberta à luz, nós podemos, com uma luz especial, abrir a sondagem e retirar o material, que serve para depois para datar. Ou nós podemos datar, hoje em dia, clastos de fogueira, podemos datar superfícies de rocha, uma parede de um edifício romano, que sofreu um sismo, ele estava exposto à luz, caiu, ficou enterrado durante uns séculos, depois nós sabemos isso, e vamos lá fazer a colheita, podemos datar isso, que se chama datação de superfície, eu vou explicar isso, ou, para quem estuda paisagens mais recentes, ou da arqueologia mais recente, podemos datar tijolos, cerâmicas, etc. Portanto, desde o Neolítico, até tempos históricos. Ora bem, qual é o princípio? Portanto, este método da luminescência, ou da eletrocipina de ressonância, ela vai-nos dar a idade da última exposição à luz, ou do último aquecimento significativo, de um determinado material, portanto, ou de um sedimento, ou de uma cerâmica, ou de uma pedra de fogueira, etc, etc. Pronto. E são materiais que, entretanto, ficaram enterrados. Portanto, tiveram bem expostos à luz, e de um determinado momento eles ficaram enterrados. Ou ficarem enterrados, ficam a receber a radiação, há elementos radioativos à volta, estão a bombardeá-los, os nolos de radiação, e eles acumulam energia. Portanto, a vantagem deste método, relativamente ao carbono 14, carbono 14, só podemos datar até 45 mil, é preciso que não seja reciclado, etc, etc, há o efeito reservatório, há muitas questões aí envolvidas. Este vai muito para trás. E tem o quê? Tem quartos, que está quase sempre presente, é raro a unidade sedimentar que não tenha quartos, ou podemos usar félgicos para potássio, descassos, que também são muito abundantes. Não tanto. Para trás, por favor. Pronto. Então vamos lá ver. Muitos dos estudos têm a ver com rios, e nós aqui temos um exemplo de um rio, com as suas várias fases, desde uma etapa mais antiga, ou uma unidade culminante, ou já os seus terraços. Muitas vezes, esta geometria é complexa, porque os terraços não estão separados por patamares de rocha mais antiga, às vezes são justapostos, têm uma complexa estatigrafia, isto é, por mais estudos detalhados que nós façamos no campo, em afloramentos, em sondagens, em geofísica, etc, muitas vezes, ainda nos ficam dúvidas sobre realmente qual é a arquitetura deposicional das unidades. Pronto. E aí, o que é que acontece? A luminescência também, ou o eletrocepino de ressonância, é um método que nos pode, dando-nos uma idade de enterramento de uma amostra, pode-nos ajudar a posicionar bem, ou a fazer a correlação destas várias unidades. Agora, é assim, vai haver limitações na idade finita, isto é, para umas amostras, nós vamos conseguir obter uma idade finita, uma idade não mínima. Para outras amostras, a partir de um certo patamar, e eu vou explicar isso, vamos só obter idades mínimas. Sabemos que aquele sentimento é mais antigo do que 100 mil anos, ou 200 mil anos, etc. Pronto. Depois vou-vos explicar isso. Está aqui, aliás, portanto, é assim, nós podemos datar, dependendo dos objetos, por exemplo, Filipe, as dunas costeiras, eu posso datar uma duna costeira que tem 10 anos, porque os cimentos eólicos são muito expostos à luz, não há, essa é a grande questão, têm que ser bem expostos à luz, para não ter energia residual, e a taxa de sedimentação é grande, o cimento é todo homogêneo, posso coletar uma amostra e ele pode dar 10 anos, 20 anos, menos de 10 anos, é difícil já, porque é o limite de resolução, certo? E depois, posso ir para arquivos cada vez mais antigos. Essa antiguidade está limitada pelo dosímetro, isto é, o mineral que vai receber a energia, geralmente é o quarto, que é o método rutineiro dos laboratórios, mas há um outro agora que eu vou explicar, que é o método novo, que é baseado no félgico de espato de potássico, e, quando precisamos ir a datações mais antigas, vamos usar o método de eletrocebino de ressonância, ok? E é esta a mensagem que eu vos queria dizer. Pronto, é assim, porquê que a taxa de radiação do sedimento é importante? Porque a idade é a energia acumulada dividida pela dose de radiação. Se a dose de radiação for muito alta, vai limitar a idade mínima, certo? Pronto, eu já vou explicar isso tudo com mais cuidado. Então é assim, porquê? Porquê que nós queremos datar? Porque nós estamos a fazer os estudos, ou na área, continental muito de montanha, por exemplo, onde temos os nossos glaciares, com sedimentos eólicos associados, ou temos rios com os nossos terraços, ou temos lagos, ou temos zonas, essencialmente de transporte, são os rios com bastantes já sedimentos, ou temos as planícies costeiras, ou temos os sedimentos nas praias, ou temos sedimentos marinhos, que já estão em canhões, ou que estão mais longe, e hoje em dia, já é possível, já estava a fazer estudos, em que se faz a datação de sedimentos que foram expostos aqui, que rapidamente foram para sedimentos mais fundos, e isso está a obter idades e que batem certo com o contexto geral geológico. E, portanto, porquê que nós utilizamos estes métodos de datação? Justamente porque nós precisamos de dar suporte aos nossos estudos, quer de geostatigrafia, quer de geomorfologia, quer de estudos neotectónicos, como é que a gente data os eventos neotectónicos, se o registro que temos das estações sísmicas é dos últimos 70 anos. Precisamos de ter registros de dados muito maiores, e isso só com os registros geológicos, sedimentares, e datantes, com datações credíveis. É só por aí que vamos. Mais, paleoclinda hoje, falámos da questão do paleoclimático. É assim, nós agora falamos de uma subida de temperatura, 2 graus, nos últimos 70 anos. Mas isto vai ser no futuro? E o que é que foi do clima do passado? É assim, gastam-se bilhões de dólares a estudar esta variação nos últimos 70 anos, e não há dinheiro para os geógrafos e pós-geólogos estudarem o clima no Holoceno ou no Polistoceno. E temos registros fantásticos sobre isso. Eu acho que era importante, e com estas ferramentas que nós temos, conceptuais, de nossas metodologias, e com o método de adaptação rigorosa, nós podemos mostrar à sociedade como é que o clima tem variado ao longo do tempo. Nas grandes variações, nas variações muito curtas. Depois, questões paleoambientais, portanto, não é só o clima, são os ambientes, os paleoambientes, como é que eles variaram no passado, para as regiões. A questão da arqueologia, tem havido uma grande confusão da arqueologia, porquê? Porque os arqueólogos descobrem um sítio, fazem um estudo muito grande sobre esse sítio, da tipologia, mas depois, se fizerem uma datação má, vão... Um sítio que é atribuído uma idade de 100 mil anos, afinal tem uma idade de 300 mil anos, e depois dá uma confusão nas comparações das coleções. Entendeu? Pronto. E, portanto, podemos fazer arquivos costeiros e arquivos para a frente, António. Pronto. Então, olha, de onde é que vem o sinal de luminescência? O sinal de luminescência é uma energia que é armazenada pelo mineral que foi enterrado. Ok? Portanto, primeiro, primeiro, o que é que nós precisamos? Precisamos de ter minerais, estes minerais de onde é que vieram? Vamos imaginar um granito, isto é um granito, o que é que tem o granito? Tem quartzo, tem fel de espato, tem mica, pode ser uma biotite, não é para deitar-se nada, ainda. Tem estes minerais. E o que é que vai acontecer? Sofrem temperismo. Quando eles estão aqui, a mica, que tem elementos radioativos, estório, etc, etc, está a bombardear. Portanto, o nosso quartzo, ou o nosso fel de espato, os eletrões estão cheios de energia. Estiveram a beber Red Bull e, portanto, andam aí com muito mais energia e as orbitais estão ali, estão em bandas de energia muito altas. Porquê? Porque receberam isto. Portanto, há uma dose residual dos minerais. E o que é que acontece? À medida que há transporte, do item temperismo e depois transporte, eles vão ali e eu andar aqui, apanham a luz do Sol. E ao apanharem a luz do Sol, o que vai acontecer é que eles voltam às orbitais e eles circularem nas suas orbitais de valência normais. E o que é que acontece? Chega um momento e eles são enterrados. E quando são enterrados, a partir deste momento, o que vai acontecer é que os elementos radioativos que estão aqui, falei da biotite, dos minerais da gila, etc, estão a bombardear tudo isto. Está certo? Estão a fazer este bombardeamento. E este bombardeamento, que são partículas alfa, beta e gama, estão a contribuir para dar, estou a ver que cá estão, esta dose, chamamos isto dose. Mas também há uma outra dose, porque nós estamos sempre a receber radiação cósmica, a radiação que vem do Sol, essencialmente, e de outras telas do espaço. Este acumular destas duas é que vai dar a nossa dose nos minerais. Para a frente. Não anda. Então é assim, é libertado, um grão de quartos é libertado do granito, ou de uma rocha metamórfica, ou de uma outra rocha sedimentar anterior, porque há muitos ciclos, certo? É libertado. Neste momento, tem aqui uma dose que é superior a zero. O que vai acontecer é que ele, durante o transporte, ele vai perdendo essa energia. Portanto, cá está o Sol e ele vai baixando a sua energia, estão a ver ali? E deveria ser zero. Portanto, para a luminosciência, para a eletrocipina, nós temos que ter a certeza, ou quase certeza, ao controlar o que se passa, de que, no momento da deposição, os grãos não têm energia residual, ou que ela é controlável. Está bem? Pronto. O método princípio. Então, e agora? Pois, vai lá o geólogo, ou o geomorfólogo, ou assim, colheu uma amostra e, o que acontece aqui, é que, colheu uma amostra? Não. Agora, ele está enterrado, estou a ver, à medida que, com o enterramento, ele está a receber a dose dos elementos radioactivos que estão à volta. Depois, é que lá vai o investigador, colhe uma amostra, eu vou ensinar como é que se colhe a amostra, e vai para o laboratório, prepara-se a amostra, e no laboratório vai-se fazer a medição da energia. Qual é a medição de energia? Vamos lá ver o nosso quarto, o nosso quarto, que tinha, eletrões com muita energia, tem muita energia, dão um salto e vão ficar, ficou aqui parados, está certo? Pronto. Ficou ali, ele pode cair cá para baixo, mas ele ficou retido numa armadilha. Então, como é que se faz o método? Nós damos-lhe uma energia para fazer que ele largue a sua energia. Damos-lhe uma energia com uma, digamos, de energia diferente, numa cor diferente, etc. Portanto, aqui eu dava um ponto a pé, isto caía cá abaixo, e eu media, e eu media esta queda, está certo? Portanto, o método baseia-se nisso, é muito simples. Ora, cá está, no laboratório nós a medimos, está certo? Seguinte, pronto, então, o que é que nós precisamos? Precisamos medir a dose acumulada e dividir pela, pela taxa de acumulação da energia, está certo? Então, como é que isso é feito? Agora, vou buscar isto. Eu vou fazer de uma maneira muito simples. De uma maneira muito simples. Vamos escolher o que é habitual, geralmente, nos laboratórios de datação, geralmente, de quartos ao SL. Isto são grãos de quartos. Ok? Então, o que é que aconteceu no passado? O grão de quartos, quando foi enterrado, à medida que passou o tempo geológico, ele começou a receber uma dose. Uma dose é um calor. Estou vendo ali? Está com razão? Está vendo? Esta é a dose de radiação. Chegou o momento em que chegou lá o geomorfólogo e colheu a amostra. A partir daqui, ele já não recolhe mais energia. Está certo? Então, isto vai para o laboratório e no laboratório têm que preparar os grãos de quartos puros. Está certo? E depois, no outro laboratório que tem as máquinas, o que é que vai ser? Vamos ver quanta energia aqui foi. Está vendo? E vamos medir esta energia. Portanto, eu sei quanta água estava dentro do copo. E agora, o que é que eu preciso saber para calcular o momento em que o copo começou a encher? O que é que me falta? Saber o caudal da torneira. É ou não é? O caudal da torneira é a dose de radiação. Está certo? Se for um caudal maior, ele vai encher mais rápido. Está certo? Pronto. Então, já agora vou ensinar que estou aqui a fazer uma lambariga. Portanto, ele estava cheio assim. Vamos imaginar que o caudal era muito rápido ou o sentimento que eu estou a fazer é um sentimento muito antigo. O que é que foi a acontecer? Preparam. Como eu não quero molhar e que a organização me diga mal de mim, o que é que vai acontecer se passar muito tempo? O que é que vai acontecer? O que é que está a acontecer? Ele está a extravasar. Portanto, quando o geomofólogo, o geólogo, o arqueólogo colher a amostra, o laboratório só vai medir a que está aqui dentro do copo. Não vai medir aquela porque aquela gente não sabe quanto é que foi. Portanto, eu se dividir isto pela minha taxa de radiação ambiental, eu vou obter neste caso uma idade mínima. Portanto, neste caso, eu não posso medir e saber a idade desta unidade ou desta superfície com depósitos associados com o quarto, porque ele já me está a dar uma idade mínima. Então, o que é que eu vou usar? Um copo maior. Quem é o copo maior? É o fel de espada está-se. Está bem? Ok. Pode-se passar para frente, se quiseres, por favor? Ok. Cá está. Pode-se chegar à frente. Pronto. Sinto. Vamos para a frente. Ah, ora bem. Então é assim. Já há muitos métodos. Já há muitos métodos. Portanto, o método mais... É assim. Este foi o primeiro método. Neste método é obsoleto. Ninguém deve usar este método já porque há outros melhores. Está bem? Foi o primeiro método. Baseado no que é assim, meus arqueólos queriam datar as cerâmicas que encontravam. Agora o que se utiliza é a luminescência altamente estimulada. Ok? Em inglês, OSL. Porquê que nós devemos usar a OSL e não a TL? Porque na OSL, os grãos de quartos têm um bleaching. O bleaching é o branqueamento. É eles perderem energia residual mais fácil do que no TL. depois no TL, como é... são grãos muito pequeninos, inferiores a 14 micra, não é possível separar no laboratório numa fração de pura de quartos ou uma fração de felt-spate. É uma mistura. Portanto, estamos a usar misturas. E depois, nós não podemos utilizar o protocolo SAR. O protocolo SAR é um método que foi inventado para corrigir a alteração da sensibilidade dos grãos à medida que eles sofrem muitas doses, muitas medições, uma outra dose, muitas medições. Portanto, eles estão ali a sofrer e, portanto, ao sofrer, a sua sensibilidade vai variando e é preciso corrigir isso. Portanto, hoje em dia, os laboratórios todos, os de rotina, datação de rotina, fazem datação ou OSL em quartos. Depois, o que é que existe mais? Existem outros métodos e aqui já é datação em fel de espato. Existem outros métodos. A maior parte destes métodos estão ainda a testar o protocolo. Em muitos casos, deu bons resultados comparando-se com idades independentes, mas ainda não é universal. Ainda não é perfeitamente controlado. Portanto, mas há aqui um muito interessante, o tal da datação da superfície de rocha. Está a ser aplicado, por exemplo, a tempos recentes no Plistocénio, que houve uma glaciação, houve uma superfície que estava a ser erudida pelo glaciar, depois foi coberta, nós agora podemos ir à noite, descobri-la, cortá-la e eles no laboratório fazem furos e helicotes e medem. Sabem, não só sabem a última exposição à luz, mas se houver várias, eles conseguem detectá-la. Isso é muito interessante e aplicado, nomeadamente, a estudos de glaciares. Ora, então é assim, isto é muito importante, a seleção do melhor método para ser utilizado deve incidir não só com base na precisão que nós queremos, etc., mas com as características dos minerais que estão disponíveis. Isto é, se eu estiver numa área que não tiver quartzo, eu não posso tratar com quartzo, tenho que tratar com feldespato. Se não tiver feldespato potássico, eu posso tratar com plagioclássico, é um outro feldespato. Há datações de basaltos, muito altratos, que não é possível datar por argon, na argon, ou potássio-argon, mas podemos datar por luminescência. Não é tão preciso, mas dá uma idade. Ou, a Argentina, a Argentina tem quartzo, mas se for quartzo vulcânico, nós não podemos datar porque esse quartzo não tem boas características. Portanto, é preciso, nem sempre isto é universal, isto depende do laboratório. Seguinte, pronto, agora vou-vos ensinar a fazer, há amostragem, é assim, a amostragem deveria ser, pelo menos as primeiras, num vosso projeto de estudo, feito por quem sabe. Eu vou-vos dar umas dicas, mas não vos posso ensinar tudo. Depois posso dar o contacto e vou-vos, fico ao vosso expor. Mas é assim, quem colhe mal, a idade final será má. Portanto, é muito importante a maneira como se colhe. Então, o que é que, a primeira indicação geral, é assim, primeiro temos que ter já um bom conhecimento da geomorfologia, da área de estudo e do contexto geológico que vai ser datado. Portanto, nós não podemos ir às escuras a colher amostras. É um desperdício de dinheiro. É como eu quisesse resolver o problema da evolução geológica numa bacia sedimentar e colher amostras, assim, dispersas geograficamente e fazer análises granulmétricas. Pensar que isso separava unidades. Não é verdade. Portanto, o que é que está aqui? Reparem, tem aqui um exemplo de um setor que nos foi mostrado aqui pelo colega António Martins. Nós estudamos há muitos anos o Rio Tejo em Portugal, o que é conhecido como o Baixo Tejo. Estamos aqui num setor do Baixo Tejo. É um setor, estão a ver, que é um setor linear. Porquê? Porque existe aqui uma falha, se calhar é a falha mais ativa, temos a falha da Vilariça e esta do Vale Inferior do Tejo com grandes sismos, com grandes sismos até no passado histórico. Vê-se perfeitamente que é um vale assimétrico, os terraços estão assimétricos de um lado e do outro, lineares, e o que nós vemos aqui com essas cores diferentes são diferentes terraços e a planície aluvial. Tem aqui um corte que podem mostrá-los. E então é assim, nós precisamos ter uma cartografia para perceber quais são as unidades geomofológicas, quais são as unidades sedimentares e para eu depois definir quais são as minhas habilidades. vou datar o quê? E para datar o quê tem que ir como? Eu quero datar o topo de todas, quero datar o topo e a base, há algumas que já são dar idades mínimas ou não, não vou gastar dinheiro nelas, etc. Está bem? Seguindo. Ora bem, portanto, a mostragem de sedimentos não pode haver exposição à luz solar. Vamos ter que meter tubos opacos. Já vos vou mostrar. se eu mostrar cerâmicas ou pedras de fogueiras, portanto, eu estou num estudo de arqueologia. Estou, vou acompanhar o estudo de um arqueólogo. O arqueólogo encontra uma peça de cerâmica, uma pontinha de uma peça, num túmulo neolítico ou num outro contexto. Um bocadinho de cerâmica. Ele quer datar, ele já me avisou que quer datar. Então ele diz, encontraste uma peça de cerâmica? Espera aí, então vamos lá ver. O que é que eu tenho que fazer? Tem que descobrir a peça de cerâmica ou o calhau de uma fogueira ou o que for, com cuidado, à sombra, peço para me cobrirem do solo, depois vou envolver essa peça de cerâmica ou o clasto da fogueira em papel de alumínio para não ser exposto à luz cá fora, quando eu tirar fora da cobertura de plástico preto ou de outra coisa, e vou colher à volta dele cerca de 300 gramas de cimento, porque esses 300 gramas de cimento estão à volta do clasto ou da cerâmica, é que me vai dar a dose de radiação. Portanto, eu preciso desse cimento que está à volta. Ora bem, então como é que nós colhemos habitualmente em cimentos? Estão a ver aqui esta trincheira? Isto é uma trincheira enorme, porque isto é, talvez, a falha ativa mais importante em Portugal, que é chamada a falha da Vilariça. É uma falha no Nordeste, hercínica, mas tem vindo a rejugar até à atualidade, porque nós estamos sujeitos a um contexto compressivo entre a placa. E, portanto, tem havido sismos, há tectónica, há falhas associadas, etc. E aqui estamos numa grande campanha esfiada por um importante colega da Neotectónica de Portugal, João Cabral. Portanto, estamos aqui uns 20 colegas, geógrafos, geólogos, etc., das várias especialidades. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Cá estou eu, aqui com um tubo, a marcar um tubo, estava frio, e temos aqui vários, estão a ver ali os tubos, metidos já, com uma cabecinha de fora, para se verem na fotografia, para nós podermos datar a agradação e, como há eventos de falhas, nós temos que identificar uns movimentos relativamente a outros. Portanto, já agora é assim, isto é muito importante, nós devemos amostrar, e aí, se calhar a colheita tem que ser feita por um colega que perceba de sedimentologia. Porquê? Porque nós temos que amostrar, não, na anterior, António, temos que amostrar grãos que foram transportados e depositados bem expostos à luz do sol. Portanto, não pode ser um sedimento de uma esquadra lamacenta ou de debris flow, nada disso. Está certo? Portanto, nós temos que, o que a gente quer, areia, essencialmente areia, também podemos amostrar silt. Mas, eu tenho que colher mais silt, porque geralmente nós vamos, no laboratório, aproveitar esta fração. Estão a ver? 250 a 180. Mas podemos aproveitar de 300 a 63. Pronto. Tem aí que, depois, na máquina de luminescência ser mudado o grão médio. Está bem? E, portanto, é assim, vou usar o quê? Se eu for para medir no holoceno, vou usar tubos de PVC. Se eu vou a unidades mais consolidadas do peristoceno, eu tenho que usar tubos metálicos, muitas vezes de aço. Cá está um exemplo. Isto é um sedimento de um terraço muito antigo do Tejo. Este terraço provavelmente tem 400 mil anos, 500 mil anos. Estamos agora a tentar adaptar por eletrocepin de ressonância. Nessa altura ainda não sabíamos. Estão a ver? O que é que eu estou ali a selecionar? Uma camada espessa de areia grosseira, fluvial, com estratificação intercruzada, que me dá garantias que os sedimentos foram bem expostos à luz antes da deposição. E, como são sedimentos muito antigos, eu quero que a dose de radiação ambiental seja o mais baixa possível, que é para não me dar rapidamente umidade mínima. Então eu vou selecionar areias, se possível, lavadas sem argila, porque as argilas têm muitos medicamentos radioactivos. Entenderam? E aqui eu nunca deveria colher nem siltes nem argilas, porque essas têm uma dose de radiação alta. Portanto, aqui, reparem, em sedimentos já, os nossos terraços infelizmente têm dose de radiação alta, ambientais, altas, já vou-vos mostrar porquê, e nós aqui já não vamos conseguir datar com o quartzo na adaptação da rotina e vamos usar o fel de espato de potássio. Portanto, quando colhemos para o fel de espato de potássio, não podemos colher um tubinho, temos que colher um tubão. Porquê? Porque o fel de espato é muito menos abundante que o quartzo e, portanto, precisamos processar mais sedimento para ter aquele que é necessário. O que é que eu tenho aqui? Alguns critérios de medição. Temos aqui uma camada de areia, ali vê-se mal por causa da luz, mas veem aqui uma camada de areia no meio de ciltes vermelhos, estão a ver? Esta camada de areia é o depósito do tsunami de 1755. Lembra-se? Que foi encontro, que chegou o tsunami ao Brasil, chegou o tsunami à Inglaterra, etc, etc, e em Lisboa foi uma mortandade enorme. Ok? Pronto. E nós estamos a estudar esse tsunami ao longo da costa portuguesa, no Algarve, onde ele tem, até transportou blocos para dentro do interior e estamos na costa ocidental porque interessa não só perceber as características desse tsunami, a sua magnitude, mas também saber se houve outros tsunamis de grande magnitude no passado para tentar ver o período de recorrência. E isto está-se a aplicar em todo o mundo. Então, quero dizer o seguinte, nós temos que colher, estão a ver, temos que escolher a amostra no meio da camada, no meio da espessura e essa espessura devia ser pelo menos de 50 cm. Principalmente se houver camadas adescentes com uma dose de radiação ambiental muito diferente, que é o caso aqui. O tsunami é pouco espesso, estão a ver, tem aí 20 cm, mais ou menos, é pouco espesso, então o que é que aqui foi feito? Colheu-se esta amostra e depois colheu-se amostras no lodo abaixo e no silt acima e depois tive que no laboratório de luminosciência fazer uma modulação espacial da radiação para ver a dose de rate correta. Eu não posso usar para a datação da areia, se eles estão a receber radiação da zona envolvente, usar a dose de radiação do arnito, que essa é baixa. Portanto, se eu dividir a energia por uma dose baixa que não é real, eu estou a obter uma idade muito maior do que a real. Estão a ver? Portanto, é necessário acautelar isso. Pronto, é assim, nós também podemos medir, podemos fazer amostragens em sedimentos consolidados. Temos aqui o exemplo de uma duna do final do plistoceno com grandes forcetes, estão a ver aqui? Há aqui uma duna com sunsheets, cá em baixo, e depois temos aqui uma com grandes forcetes. E cá está o colega António Martins a telefonar, a controlar tudo com o colega da neotectónica que a gente andava a fazer estudo. Portanto, é assim, vocês dizem, ah, aqui não se pode amostrar. Pode-se amostrar se a gente encontrar um sítio menos cimentado, porquê? Porque isto, como são areias superadas da praia, vêm em conchinhas. E as conchinhas com a diagente, mesmo a diagente precoce e de pouco tempo, há alguma migração do carbonato que vai cimentar. Portanto, podemos, se tivermos alguma atenção, encontramos uns sítios em que podemos cravar o tubo de aço e tirar o tubo. Quando não podemos fazer isso, o que é que fazemos? Limpamos, cobrimos com um grande plástico opaco e temos que cortar um bloco, cobrir o bloco, trazê-lo para o laboratório, ter uma grande bacia de plástico e depois desmontá-lo com ácido colorido que a parte exterior que apanha a luz. E só depois é que vamos trabalhar com o interior. Está bem? Portanto, mas é possível. Tudo é possível. Quase tudo. Gostam? É assim, nós até podemos datar conglomerados. Como? Porque a maior parte dos métodos dizem ah, dataram-me um tubo na areia, não, o problema é outro. É assim, cá está um exemplo muito interessante em que tínhamos embasamento que parece, estão a haver falhas, a cavalgar um depósito. Então havia aqui um problema de anel tectónico junto de uma grande barragem que deu o maior lago artificial da Europa. Isto é a zona da falha da Vida de Higueira e o lago Europa é o Alqueva, não sei se conhecem. Pronto, é um sítio que agora está a ser muito conhecido. E portanto, aqui o problema era, queriam saber a idade, mas aqui nós nunca poderíamos cravar um tubo porque o que o tubo dasse batia nos colastes de quartosito e não entrava. Portanto, qual foi o método? Nós tivemos que limpar a barreira, pôr este grande saco de plástico, ir com umas lanternas de luz vermelha pequeninas lá para dentro, voltámos a limpar e depois o que é que a gente tira? tira uma amostra sempre no escuro que nos vai dar os grãos que vão ser medidos no laboratório, a energia e um volume grande de 5 kg pelo menos, estão a ver ali, do sentimento homogéneo à volta de onde eu tirei que eu tive que moer tudo, mesmo musculares de quartosito, tudo, tudo e depois reduzir a 300 gramas e esse é que vão dar a dose de radiação ambiental. Está certo? Pronto. Ainda há o outro método, mas eu já vos vou explicar. Olha, está aqui um outro exemplo, estão a ver, um conglomerado quase de praia mas com matriz arnosa, eu da matriz arnosa posso ir buscar os grãos de quartos para medir a energia mas tenho que tirar um volume enorme que tenho que moer todo que me dá a dose de radiação ambiental. É assim, noutros casos, cuidado, sedimentos muito vermelhos são maus, portanto, essencialmente quando há uma ruptação e há um solo a desenvolver-se, isso pode implicar migração dos hidrópicos radioactivos. e foi o caso aqui, nós colhemos aqui numa lentícula arnosa, queríamos datar este terraço que era antigo e quando temos, queremos muito, tentamos datar em coisas que não são muito boas, está aqui uma lentícula arnosa e o que deu foi que esta amostra teve que ser deitada fora porque a sua dose de radioatividade mostrava que havia desequilíbrio na cadeia entre os isótopos pais e os isótopos filhos. Portanto, a dose de radiação que nós medimos, que se mede, não temos a certeza que foi a que existiu durante o período de enterramento. Ora bem, então é assim, como é que se mede a dose de radiação ambiental? A maior parte dos laboratórios têm meios limitados e portanto, eles a única maneira que podem fazer é usar um espetómetro, estão a ver aqui, portanto, um espetómetro de gama chamado de baixa resolução. Ele está ali e durante, fez-se um buraco, estão a ver ali um buraco, meteu-se lá a ponta do espetómetro lá para dentro, está ali a medir durante meia hora e ele vai-nos dar esse valor. Ou, num outro caso, que nós fizemos, por exemplo, até no terraço marinho no Porto, colocámos dosímetros, portanto, eu tive que os aquecer, alta temperatura e foram postos no furamento, viraram um furinho lá para dentro e eles ficaram lá uns meses e depois fui lá tirá-los. Uns desapareceram porque os roubaram ou caiu, etc. Mas tirámos. E no laboratório depois vão ver qual é a dose que ficou acumulada e sabem a dose direito. Mas a maior parte dos valores rigorosos devem ser feitos num laboratório que tenha um espetrómetro de gama de alta resolução. Este espetrómetro de gama está a medir não é meia hora, ele está a medir 12 horas e geralmente é medido em dois diferentes que é para ter a certeza que está tudo certo. E esses aparelhos, o que ele pode fazer é que, este aqui é o diretor do laboratório, André O'Murray, esse senhor tem citações de artigos easy, tem cerca de 3 mil citações de artigos easy. Portanto, reparem a pessoa que ele é, em termos de investigação. Ora bem, como é que se prepara, como é que nós preparamos para fazer esta medição da dose de radiação ambiental para este espetómetro de gama. Portanto, o que é que é? Os 300 gramas que geralmente a gente prepara moído, são secos, têm que ser, têm que ir à mufla para deitar fora a matéria orgânica e este pozinho é misturado com cera. Depois vai aqui uns mols e nós temos umas chávenas que vão depois para o detector de germânio do espetómetro de gama. cá está os isótopos pais e isótopos filhos a tal cadeia se houver desequilíbrio deteta-se que não podemos que há esse desequilíbrio e não devemos usar essa amostra para datar. Para obter uma idade. Datar o processo que está sempre a ser feito. Portanto, outra coisa que é importante e isto tem muito a ver com o geólogo que está a fazer o estudo com o geomorfólogo ou com o geólogo etc. Isto é, há um valor que o laboratório de datação não pode saber. É uma estimativa do conteúdo em água durante o processo de enterramento. O geólogo tem que, pela posição em que aquela unidade está, como foi o clima que ele pensa no passado, qual foi mais ou menos a porcentagem que esteve a envolver os grãos que estão a ser medidos. Qual é a ajuda que nós temos também? É, quando colhemos a amostra de campo, sabemos se foi após o período de chuva, se foi durante o período de chuva, se foi do século. E medimos a porcentagem de água. Depois, com o mesmo sentimento, eu vou calcular a porcentagem de água em saturação. E já sei que o valor está limitado pelo de saturação, mas eu tenho que fazer aquele cálculo com o geólogo que conhece o enquadramento e dou esse valor ao laboratório. Está certo? Portanto, é um valor que o laboratório não pode fazer, ou não sei, que utilize um valor padrão, ou que dê a idade com o intervalo. Diz assim, olha, se isto for com o valor de água baixo, tem esta idade. Se for um valor alto, tem esta autoridade. Pronto, outra coisa, se houver carbonatos, isto também afeta. Tanto a água como os carbonatos se fazem barreira à propagação da radiação. Está a ver? Quanto mais água governa, mais carbonatos, menos radiação e menos acumulação de doses ao longo do tempo. É assim, se for só conchas que são dissolvidas e o carbonato migra um bocadinho no sentimento, não há problema. O problema é quando vem carbonato do exterior ou quando o carbonato sai da rocha para o exterior. Sim. Ora bem, então o que é que nós fazemos no laboratório? Isto é uma parte do laboratório que faz a preparação da mostra de sedimentos. Estas fotos são feitas na Dinamarca, no laboratório onde nós começámos a trabalhar usando as nossas sabáticas, mas no Universidade de Coimbra já tem um laboratório para fazer esta preparação. Portanto, alguns de vocês que precisaram fazer um dia estudos, contactam comigo, o Filipe provavelmente virá lá brevemente, já podemos e com isto economizamos muito do custo da datação final. Ora bem, o que é que nós fazemos aqui? Temos que trabalhar sempre com uma luz vermelha especial, estas fotos são fotos só para vocês verem, são tiradas com luz branca, como é óbvio, senão não se via nada. Cá estejam os tubos, tubos geralmente compridos, todos fechados, estes são tubos em latas que são tubos de sondagem, eles metem-nos nestas latas, abrem e metem-nos, portanto, há diferentes tubos, elas chegam aqui, estas bancas, cá têm os crivos, portanto, há crivagens, há depois ataques para destruir carbonatos e matéria orgânica e depois vai à estufa e a seguir é que nós vamos fazer uma operação em que vamos obter extratos puros de quartos ao felo de espato e geralmente isso envolve o que? Líquidos densos, uma operação como a líquida em que a gente põe a flutuar o felo de espato de potássico, sai o felo de espato de potássico, depois obtemos, deitamos fora os pesados e o quarto está em baixo tiramos para uma parte e depois ainda fazemos ataques com ácido fluorídrico e ácido clorídrico portanto, são ataques que exigem uma certa condição de lavatório isto é, portanto, até agora o que é que a gente fez? Preparou o dosímetro, o mineral que vai ser medido a energia, certo? E determinámos também a dose de radiação da amostra. Agora o que é que eu preciso? Tenho que pegar no mineral e tenho que medir a sua energia portanto, a energia é medida num equipamento cá estou eu com os grãos estou a ver os grãos eram postos ou em discos no passado eram só discos hoje em dia percebeu-se que as taças eram melhores eles vão para estes discos o que acontece? Este disco esta taça tem quartos este aqui tem fel de espatos geralmente o fel de espato tem muito luz e não é preciso tantos por cada medição e eles cá estou eu aqui a colocá-los a fingir com luz porque isto é feito quase na escuridão numa roda estão a ver num carrossel passa à frente portanto cá está o equipamento cá está os alicotes no carrossel mas nós podemos medir com diferentes maneiras então vamos lá ver ou são os chamados largos alicotes alicotes é o disco ou a cápsula com os grãos isto é que é um alicote geralmente se a gente mede quartos é um alicote com muitos grãos cerca de 200 grãos se nós fizemos um pequeno alicote esse pequeno alicote geralmente tem 30 grãos 20 a 30 grãos e usamos isso por exemplo para medir o fel de espato tem muita luz ou podemos medir por exemplo para o quartzo se houver subpopulações de quartzo com grãos uns que foram todos expostos à luz outros que não foram e eu quero tentar separá-los no limite quando isso acontece por exemplo o caso do tsunami o caso de um sedimento histórico em que há grãos com doses rituais relativamente grandes relativamente ao tempo acumulado podemos ter que fazer medição em grãos isolados isso é que é o single grano cá está o carrossel cá está a fonte de radiação nós temos que estar e depois medimos a seguir e vamos passando e portanto isto é um método em que se mede primeiro a energia da amostra e depois tem que se fazer uma série de doses estão a ver medições e essas medições dão uma curva seguinte com o recycling para ver se bate no mesmo sítio uma curva e depois faz-se a interpolação cá está a interpolação e eu agora já sei a dose equivalente a energia que aquele que aquele alicote mas eu depois tenho que medir muitos alicotes e se eles não cumprirem eu tenho com os requisitos eu tenho que os deitar fora e isto mede às vezes a qualidade do laboratório é o número de alicotes que obedecem aos critérios para seleção para não rejeição seguinte ora bem o que é que tem aqui é para dizer que podem acreditar na maior parte dos casos na datação de 4S ao SL porque tem aqui uma comparação de idades em 4S ao SL com outras idades independentes carbono 14 séries de orânio etc portanto estão a ver uma reta cá tem sedimentos eólicos sedimentos fluviais sedimentos marinhos e alguns glaciares estes glaciares é preciso muito cuidado provavelmente são sedimentos já fluvioglaciares porque geralmente os glaciares devido à cobertura de gelo e exposição tem os sedimentos muitas vezes não cumprem bem a exposição à luz solar portanto é preciso muito cuidado com isso seguinte é assim temos aqui um problema cá está o que é que acontece esta é a curva de saturação do quartzo e como vêem o quartzo geralmente satura para cerca de 200 e em alguns casos ele pode saturar logo aos 120 portanto reparem se eu tiver uma um quartzo que satura aos 120 se eu tiver a medir areias de marinhas areias de praia ou areias eólicas com uma taxa de radiação de 1.5 giga por mil anos eu posso datar até o Miano posso datar até 130 mil anos mas se eu tiver se eu tiver sedimentos fluviais por exemplo do Rio Tejo que tenham uma taxa de radiação de 5 giga por mil anos eu já só posso datar o quartzo até com idades não mínimas até 40 mil anos estão a ver para isso é que nesses casos quando o sinal do quarto está em saturação saturação é quando a amostra já vem aqui para este patamar já não está na zona linear já está em saturação já está a começar a babar água não é bem o copo é mais um balão que eu vou enchendo só que o balão tem furos quanto mais eu encho mais o ar do balão vai saindo pelos furos está certo ele vai enchendo mas vai saindo vai saindo o ar ora o seguinte cá está o fel de espato ele só satura não é esse pode já traz ele não é não satura não tem saturação a 200 ou 100 mas satura a cerca de 1000 grays está a ver é um grande reservatório é o grande acopo que está ali seguinte é assim nós tivemos azar no nosso tejo porque o nosso tejo os timentos não só têm muitos timentos finos muita argila mas vêm muitos granitos e os granitos têm muitos fel de espato e os fel de espato têm muito potássio radioativo e há na região muitas minas de urânio nós temos duas grandes minas quer na bacia terceira do Monde quer na bacia do Baixo Tejo na região de Niza grandes minas de urânio e portanto temos reparem a média destas amostras que já fizemos há uns anos a média da dose é de 4 isto é muito alto e portanto limita-nos tivemos que ir tivemos que usar rapidamente o outro método inicialmente era um método convencional em fel de espato mas o fel de espato tem um problema que é ele perde a energia com o tempo e no processo de radiação medição ele não chega a perder rapidamente não é possível a idade que íamos obter sempre era uma idade subestimada então era necessário aplicar um método de correção só que até agora os métodos que havia de correção desse feirinho dessa perda de energia com o tempo não eram suficientemente bons e então as idades que se estavam a obter ainda eram ligeiramente subestimadas ou muito subestimadas para idades mais antigas mas estes colegas do laboratório na Dinamarca Nordic Laboratório for Luminocense Felizmente há dois anos inventaram um novo método aplicado ao fel de espato que é este pós-aiar-aiar que permite que a gente faça as medições sem correção de fading e portanto a idade que se vai obter é a idade real o único problema do fel de espato é que o fel de espato demora mais tempo a branquear e portanto nós precisamos a calcular que não há alguma dose residual significativa a afetar quer dizer nós não podemos usar o fel de espato para sedimentos muito recentes mas vamos usá-los para os sedimentos antigos quando o sinal em quarto está em saturação então mudamos para o fel de espato se houver alguma dose residual numa total de por exemplo de 700 grays ou 1000 grays uma residual de 10 ou de 20 não tem problema nenhum está certo? pronto portanto cá está o que é que nós temos nós podemos em terraços eu já obtive e ainda não está publicada por exemplo em terraços marinhos até 800 mil anos e já se obtiveram em sedimentos de desertos do Sahara até 1 milhão de anos porque aí a dose é de 1 giga portanto é o estado de 1000 grays dividido por 1 dá 1 milhão de anos está certo? portanto agora se nós formos a datações por exemplo num terraço que tem 5 grays uma dose de radiação de 5 grays por 1000 anos eu já só consigo datar até 200 mil anos entenderam? e agora vamos usar um outro método que é a datação por eletrospin de ressonância e assim quando uso este método pós-ayara-air ou o método eletrospin eu preciso controlar a dose residual em sedimentos atuais para saber atualmente se há residual ou não em sedimentos zero de idade portanto o que é que eu estou aqui? estou a tirar um tubo que no laboratório vai fazer o procedimento todo e vai medir se ele tem dose residual ou não e quanto é que é está certo? pronto seguindo já neste novo método cá está uma estrapelação das idades do método pós-ayar com idades independentes cá está uma linha reta já quase até datações de 800 mil anos estão a ver ali? seguindo? pronto aqui um bocadinho da nossa história portanto no Tejo nós temos 6 terraços e a superfície culminante o Tejo antes do encaixe portanto nós aqui ainda são idades da primeira método em Feldspath o que é que serve? serve para nós termos a certeza que um terraço que nós por critérios geomofológicos eles estão a diferentes altitudes estão a diferentes altitudes porquê? porque os terraços vão estando tal como o perfil longitudinal está cada vez mais baixo para a Jusanta que está a distância à embocadura estão a ver? estão cada vez mais baixos mas eles estão afetados por falhas estão a ver as falhas transversais essas são falhas não é ao longo do vale mas são transversais ao vale reparem o que estranho uma superfície aluvial inclinada para montante estão a ver? portanto isso é claramente que há falhas ativas sim isto é um outro estudo eu colaboro muito também com estudos de neotectónica portanto isto é uma zona ativa extremamente de tectónica ativa nas Béticas em Almeria eu colaborei nesta trincheira portanto estão a ver há muitas unidades afetadas por falha porque é uma zona de falha no ano seguinte houve um grande sismo nesta falha destruir Lorca não sei se souberam é uma grande povoação Lorca e eu estive lá um ano antes aqui na trincheira se aquilo se movimentava se calhar caíam os sentimentos todos para cima de nós o seguinte pronto há outros métodos eu aqui chamo só a atenção da superfície de rocha é assim não é qualquer um de vocês que pede uma datação de superfície de rocha que tem que contactar com o laboratório dizer qual é o projeto e se eles virem que é um projeto muito interessante eles fazem isso porque isso não é um processo normal de datação seguinte ora bem eletroespine de ressonância o que é que se baseia é muito simples mede a paleodose e divide pela dose ambiental de radiação ambiental tal como o outro só que a paleodose é medida com o magnetómetro está certo? portanto é assim os eletrões à medida que recebem mais energia eles movem-se mais ao mover-se mais o campo fazem um campo magnético diferente portanto depois temos grandes magnetómetros que medem essa diferença e essa diferença vai dar doses maiores ou menores divide-se a paleodose pela dose de radiação temos a idade está certo? portanto é mais ou menos a mesma coisa nos princípios gerais mas o equipamento é diferente qual é a nossa vantagem? nós podemos datar usamos o quartzo a mesma coisa portanto o laboratório posso preparar o quartzo ou o envio para datar por luminescência ou o envio para o laboratório que colabora connosco de Paris para datar por eletrocepin de ressonância e então o que é que eu vou selecionar para isso? eu já sei que eu não devo usar para este método nada mais recente do que 300 mil anos porquê? porque este método tem o tal problema de ter mais dificuldade em fazer o bleaching portanto eu não quero que há doses residuais que me perturbam a idade real mas este método pode ir-me a 5 mil anos 5 milhões de anos ou até mais portanto nós estamos muito interessados em datar os terraços mais antigos e a unidade culminante a unidade que na Península Ibérica foi a precursora da rede de drenagem atual a rede de drenagem atual evoluiu por incisão estamos quase a terminar António? seguinte é assim muito importante qual é o laboratório que vocês devem escolher para fazer a dedação das vossas amostras? isto é um aspecto muito importante porquê? eu diria que devem considerar o seguinte devem tentar ter alguma ideia qual é o método que podem usar se vocês podem usar o método de rotina ou não vamos pensar que sim contactam um cá está por exemplo se fosse na Argentina quartzo vulcânico não dava nada vão mandar para o laboratório o laboratório diz que não consegue datar pronto ou algum outro vai fazer por um outro método diferente com um daqueles metodologias que eu fiz a alternativa mas isso já não é datação de rotina depois é assim eu recomendo que vocês façam a datação em colaboração científica mesmo que se pague uma pequena montante para ajudar os gastos com o laboratório porquê? porque se os investigadores do laboratório estão envolvidos eles depois vão entrar no artigo que se fizer e querem que os dados sejam melhores possíveis e fazem medições adicionais porque eles estão envolvidos estão implicados nisso não é uma datação que eu mando uma beta analítica e eles processam rapidamente porque querem ter lucro e me dão um resultado de volta eu nunca faço neste caso por prestação de serviço faço em colaboração em colaboração científica e depois é assim também é preciso que vocês sabam qual é o custo que o laboratório implica mesmo em colaboração científica ou não e fazer com eles uma espécie de de contrato ou lá quanto tempo é que vão demorar em enviar-nos o relatório de datação portanto concluindo datação em quartzo é datação de rotina se ele estiver saturado podemos ir à datação em fel de espato há poucos laboratórios no mundo que sabem fazer a datação de fel de espato e se precisamos datar longas sequências arquivos geomorfológicos ou sedimentares mais antigos vamos ter que ir a este método eletroceping de ressonância se queremos também confirmar podemos adaptar por fazer a datação cosmogénica mas essa é muito cara nós custamos 5 mil euros cá está e a última slide e já agora isto é em Saragossa quem precisar de saber por nós sobre datação sobre vários tipos de datações é muito fácil procura de gois de gois é a página que em Portugal nós pomos o nosso currículo online entram pedem o nome do investigador põem o meu nome já sabem Pedro Cunha Pedro Proecio Cunha vão para a página têm aqui depois capítulos livres artigos e clicando se vocês estiverem na universidade podem descarregar os artigos os pdf dos artigos mesmo daqueles que são pagos não é? porque têm acordo com a universidade se fizerem coisas podem me escrever ou por e-mail ou contactar-me aqui durante o congresso obrigado pela vossa atenção aplausos